O Cairo, no letra, falou que programa com elíquido... Bom, vocês estão conseguindo ver aí? Bom, eu vou falar sobre a ciência do LISP. E, basicamente, eu vou falar o que faz o LISP ser um LISP. Então, acho que é importante, dentro desse contexto, falar sobre o que eu não vou falar. E, surpreendentemente, eu não vou falar sobre programação funcional hoje. Por quê? Porque o LISP é uma linguagem multiparadigma. Então, o LISP suporta a linguagem funcional e ele suporta também orientação a objetos. Ele suporta a programação imperativa. Basicamente, o LISP é o que, como a gente vai ver na palestra, o LISP é o que você quer que ele seja. E por isso que ele é tão poderoso. Mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. É claro que a comunidade LISP favorece muito a programação funcional. Muitos LISP, digamos assim, eles preferem implementar, usar a parte funcional da linguagem. Inclusive, por exemplo, o Clojure é uma linguagem que favorece bastante o paradigma funcional. Mas não é isso que torna o LISP um LISP. Não é isso, é a essência do que é um LISP. E é disso que eu vou falar hoje. Bom, então isso é uma citação do próprio John McCarthy, que é um dos criadores do LISP. Ele fala assim, um dos mitos a respeito do LISP é que as pessoas, elas inventam para elas mesmas. É que o LISP é uma realização do lambda cálculo, né? O lambda cálculo é um dos fundamentos em cima das linguagens funcionais. Ou que essa era a intenção. Ele fala, a verdade é que eu não entendia lambda cálculo, na verdade. Então, mostrando aí mais ou menos que o LISP não é necessariamente sobre programação funcional, embora ele também possa ser. Então, o que é um LISP, né? O que faz um LISP ser um LISP? São vários itens, né? Eu vou começar aqui do primeiro, que é Codas Data. Muita gente fala que uma das coisas, né? Uma das particularidades de LISP é que interpretar código como dado e vice-versa. Só que eu acho que essa expressão, a Codas Data, ela é um pouco confusa. Por que ela é confusa? Porque você pode interpretar isso de várias formas, né? É claro que código é dado, né? Você escreve num arquivo, aí você salva o arquivo, o arquivo é um código e está escrito, é dado também. Ou então, se você pensar numa arquitetura de computadores, você tem o CPU e você tem tanto o seu código quanto os seus dados, todos na mesma memória. Tudo misturado ali. Você pode interpretar como qualquer coisa. Isso na arquitetura von Neumann, é tudo junto. Já se você pensar arquitetura de computadores Harvard, que é essa daqui... Espera aí, acho que eu consigo... Esse laser aqui, maravilhoso. Beleza. Então, se você pensar na arquitetura Harvard, está separado, tem um bus de dados e tem um bus de... Tem um... Separado a memória onde está o seu programa e a memória onde estão os seus dados. Então, não tem como o CPU interpretar o programa como dado, nem o dado como programa, né? Mas não é bem isso que é, significa codasdeira, né? Não é o fato de que código é dado e dado é código porque isso parece ser evidente. Então, do que a gente está falando? A palavra que a gente está falando, na verdade, é homoiconicidade. E agora, tudo faz sentido, certo? Mas o que significa essa palavra? Na verdade, ele vem do grego, né? Homo, que significa o mesmo. E iconicidade, que é representação. Então, quando a gente fala que no LISP código é dado e dado é código, o que a gente está falando é que tanto o código quanto o dado, eles têm a mesma representação. O que significa, no fundo, né? Extraindo o conceito aqui, o código, a árvore sintática da linguagem, é representada exatamente da mesma maneira como representa uma estrutura de dados na linguagem. Então, as duas são representadas da mesma maneira. Eu acho que essa palavra, que é a palavra mais importante aqui para entender o que isso significa e quais as implicações disso, que a gente vai ver daqui a pouco. Espero que agora as coisas façam um pouco mais de sentido. Vamos lá. Então, em LISP, que significa LISP Processing, a estrutura do código é a mesma da estrutura que representa uma lista heterogênea. Então, o código em LISP é uma estrutura, é uma lista heterogênea de dados. E, então, se você olhar aqui, um pedaço de código, essa é uma soma do símbolo A com o símbolo B. Se você olhar como você representa uma lista em LISP, bom, essa é uma lista que tem três elementos, o símbolo mais, o símbolo A e o símbolo B. Então, a chave aqui da homonicidade é que elas duas são representadas da mesma maneira. Então, o que vai distinguir se você quer executar um código ou se você quer interpretar como dado, é justamente o momento de interpretar. Como você vai interpretar essa estrutura? Isso é mais poderoso do que você pode imaginar à primeira vista, assim. Porque essa estrutura de dados, ela não é qualquer estrutura, assim, né? Não é, você pensa, ah, uma lista. Normalmente, você pensa numa lista de inteiros, por exemplo, uma lista com vários inteiros, mas a lista pode ter qualquer coisa dentro dela, inclusive outras listas, né? E a lista, né? Listas dentro de listas, dentro de listas. E... Então, se você for parar para examinar com atenção a essa lista que a gente chama de lista heterogênea, né? Que pode ter vários tipos de elementos, inclusive outras listas, é, na verdade, uma árvore generalizada. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de código, que é, que pode ser interpretado como uma árvore, que é o que está aqui na direita. Então, você tem aqui a raiz da árvore, o 2, e aqui você tem outros, dois nós, né? Representados por essa lista aqui, e essa outra lista aqui, que começam com... a primeira começa com 7, a outra começa com 5, depois tem o 9, depois tem o 4, né? A outra lista aqui tem um... tem outros elementos aqui, nós, que são 2, o 10, e uma outra lista, que começa com 6, na raiz, e tem 5 e 11 como nós. Então, é... Por isso, essa não é uma estrutura de dados qualquer, né? Então, quando você... Você pode generalizar, porque você pode representar com essa estrutura qualquer, árvore sintática, né? De código e vários tipos de dados também. E a chave aqui são os parênteses, né? Os parênteses, eles definem essa sintaxe, definem a árvore sintática da linguagem. Aqui tem uma tirinha famosa do GCKCD, para quem conhece, que é... Que fala assim, a Lisp tem 50 anos, e ainda tem esse ar de perfeição, de temporalidade, etc. Me pergunto se os ciclos vão continuar para sempre, de programadores de cada geração, descobrindo as artes do Lisp. E aí, no último quadrinho, a pessoa fala, ah, esses são os parênteses do seu pai. Armas elegantes para uma... Uma era mais civilizada. Então, é... Acho que a ideia central aqui é que o Lisp é uma coisa, assim, ele é bem fundamental, e a parte que faz ele ser, né? Os parênteses, eles são mais do que um detalhe chato, assim. Eles são... São a parte que, no fim, faz o Lisp ser tão poderoso. E aqui é um exemplo de código, né? De que como as pessoas veem o que pessoas que não estão acostumadas com o Lisp veem, veem esse monte de parênteses, essa loucura, não dá para entender nada. Mas, assim, quando você acostuma, quando você entende como é programar em Lisp, é como a parte aqui de cima. Os parênteses somem. Eles se tornam... Eles estão ali separando a sua... A sua árvore de sintaxe, né? E isso é bastante verdade, assim. Quando você programa bastante com Lisp, quando você vai para outras linguagens que não têm os parênteses, você até sente falta deles. Mas, enfim... Outras coisas, além dos... Os poderes, né? Dessa homoiconicidade que a gente está falando, que habilita alguns truques bastante interessantes como o que a gente chama de metacírculo evaluator, que é o Lisp escrito em Lisp, né? Como você consegue interpretar um código Lisp como uma estrutura de dados Lisp, você consegue facilmente fazer um interpretador Lisp em Lisp. Eu não vou entrar em detalhes do funcionamento, né? Tem duas funções que são críticas para fazer esse interpretador. Um deles é o Eval, que faz a avaliação da lista, né? Que é interpretada como código. E o Apply, que faz a aplicação das funções. Acho que tem uma página... Acho que se procurar por um interpretador de Lisp em Lisp, você consegue saber mais sobre isso daqui. E tem um livro chamado Structure and Interpretation of Computer Programs. É um dos livros mais completos sobre fundamentos da programação. E ele tem também um capítulo especial só sobre esse Metacircular Evaluator. Então, só queria mencionar aqui, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas por que é tão mais fácil fazer um interpretador de Lisp em Lisp por causa da homoiconicidade? Você consegue interpretar o código como dado na linguagem de uma maneira simples, porque eles têm a mesma representação. E essa é a coisa mais importante sobre a homoiconicidade. Faz com que seja fácil a gente pensar sobre código e também pensar em código que gera código a partir de dados. e quando a gente fala de código que gera código a partir de dados, isso é o que a gente chama de macros. Que é uma das coisas mais importantes de Lisp também. O que são macros? Parece que é uma coisa super complicada, super esotérica e tal, mas elas são simplesmente programas que transformam listas heterogêneas, que são de dados de Lisp, em outras listas heterogêneas. É só um programa que processa listas. E a ideia é que você tem uma lista que é processada e que o resultado dessa lista deveria ser um código que a gente consegue executar. para que essas macros sejam úteis e possam fazer coisas interessantes, a gente tem uma coisa fundamental da estrutura do Lisp, que é como a gente roda um programa em Lisp, como que um programa em Lisp é eventualmente executado. Ele tem duas fases de execução. tem a fase de expansão de macros, macro expansion time, e nessa fase todas as macros que a gente escreveu vão ser expandidas, vão ser transformadas em código até que nenhuma outra macro sobrou para ser expandida. depois que você faz essa fase de expansão de macro que sobra o que sobra é código código que o runtime consegue entender. Então, no runtime não tem macros mais, as macros foram executadas no período anterior de macro expansion. por que que isso é tão poderoso, digamos assim? Porque isso permite que você consiga implementar features na linguagem. Então, você consegue escrever uma coisa do jeito que você gostaria de fazer, do jeito que você gostaria de modificar, depois a macro vai transformar isso em código que o runtime consegue ler. Isso permite que você crie novas DSLs, que você crie novas features da linguagem, que você crie basicamente o que você tiver afim. Isso, por isso que LISP, como está aqui falando a citação da Alan Quay, ele não é uma, LISP, ele fala LISP não é uma linguagem, LISP é um material de construção, LISP, ele permite que você crie a sua linguagem, permite que você experimente, que você faça novas linguagens, digamos assim, dentro de LISP. Bom, é tão poderoso que algumas pessoas dizem que Deus escreveu o mundo em LISP, aí tem uma, tem um poema que escreveram sobre isso que vou recitar em inglês mesmo, e God wrote em LISP called Every creature great and small, don't search the disk drive for man that see when the listens on the wall, and when I watch the lightning burn, unbelievers chew a crisp, I know God has six days to work, so he wrote it all in LISP. Esse poema é relativamente famoso na comunidade, tanto é que foi citado também na tirinha do XKCD sobre LISP. Ele fala sobre um carinho que estava sonhando e ele sonhou que estava vendo o universo, todas as estruturas, de LISP, os padrões, os metapadrões, não sei o que, aí ele fala nossa, realmente eu acho que é essa linguagem que os deuses fizeram o universo, aí Deus fala, não, na verdade não, assim, basicamente sim, mas a gente hackeou umas partes juntas com o Per, mas, enfim, existe essa essa ideia de que LISP é tão poderoso que o universo deve ter sido programado em LISP. Mas aí, como nem tudo são flores, a gente tem que falar também sobre um problema que isso traz, que é que alguns LISP chamam de a maldição de LISP, que é, que assim, o LISP é tão poderoso, mas tão poderoso que os problemas que normalmente são problemas técnicos em outras linguagens de programação são problemas sociais em LISP. O que que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que se você pode fazer qualquer coisa, se você pode fazer qualquer coisa de um jeito fácil ou do seu jeito, você fala, ah, eu vou fazer isso do meu jeito. E aí, você cria lá suas macros, suas linguagens e não conversa com o outro, os outros, a outra, com a comunidade, digamos assim, ou cada empresa ou cada ou cada pessoa, cada grupo cria suas próprias macros, que tem suas próprias features, suas próprias estruturas, suas próprias DSLs, que cada um faz de um jeito e ninguém se comunica para saber, para a gente conversar, chegar a uma conclusão de fazer uma coisa juntos e por isso ser melhor, que é basicamente a lenda da Torre de Babel, assim, que a história da Torre de Babel era que eles queriam construir uma torre gigantesca para chegar no céu, mas não lembro, acho que Deus que lançou uma maldição, que as pessoas não conseguiam mais conversar umas com as outras e por causa disso, porque as pessoas, cada uma estavam conversando em uma, na sua própria linguagem, eles não conseguiram mais, não conseguiram mais terminar o projeto da Torre de Babel, virou uma confusão, virou uma bagunça e não deu certo, então, isso é um dos problemas que Lisbio enfrenta como linguagem, de dar o poder para o programador, mas não conseguir organizar a comunidade para que a gente concorde, para que a gente construa essa torre e todo mundo junto, digamos assim. Então, essa é a maldição de Lisbio, porque uma lição que a gente tem que pegar disso é que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Isso quer dizer que a gente não deveria, só porque a gente pode, não quer dizer que a gente deveria sair colocando macro em tudo e mudando a linguagem e fazer as coisas de um jeito, do jeito que você quer, porque no fim, você vai conversar com outras pessoas, as outras pessoas vão ler o seu código, e as pessoas gostariam de entender o seu código, então, você poder usar macros, por exemplo, para criar novas features, é uma coisa super legal, usar macros para fazer uma DSL que torna o seu problema específico muito mais, é claro, muito mais legível, muito menos boilerplate, isso também é super legal, mas, isso não deve ser uma coisa feita sem responsabilidade, então, isso são as macros, a outra coisa que a gente precisa falar quando a gente está falando de Lisp, a outra coisa importante de Lisp é uma palavrinha que chama reflection, o que que é reflection numa linguagem, não é só Lisp que tem reflection, tem muitas linguagens que tem, é a habilidade de um processo de examinar, introspectar, e modificar sua própria estrutura e comportamento, isso é explorado no Lisp como coisa que a gente chama de REPL, read, val, print, loop, isso permite que a gente faça desenvolvimento interativo, por exemplo, se pensar uma linguagem compilada como C, isso não, toda vez que você está codificando, terminou de escrever, você tem que compilar, você tem que rodar o programa, você tem esse ciclo de compila, roda, compila, roda, que se você tem um REPL, você quebra esse ciclo, você consegue programar interativamente num ambiente que é o seu próprio código, é como se você estivesse dentro da matrix, digamos assim, você está dentro do seu próprio código, você consegue fazer mudanças em real time, você definir novas variáveis, executar, executar uma função, executar uma outra coisa, e interativamente mudando esse código, esse estado de coisas, isso permite um jeito de desenvolvimento que ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais prazeroso e faz você ter mais a visibilidade do que você está fazendo, entre outras, várias outras coisas, né, então, juntando tudo, né, o que faz lisp ser um lisp são essas três coisas que a gente falou, tem homoiconicidade, representação, dados e código tem a mesma representação, macros e reflection. Essas três coisas, elas não são exclusivas de lisp, digamos assim, por exemplo, linguagens como prolog, elas também são homoicônicas, também tem essa propriedade, tem linguagens também que tem macros, por exemplo, elixir, parece que tem macros, apesar de não ter mexido muito com elixir, eu sei que também dá pra fazer macros em elixir, reflection também, tem várias linguagens que possuem, mas quando você junta essas três, por exemplo, homoiconicidade é uma coisa que faz você conseguir escrever macros de uma maneira muito mais simples, e reflection também, que você consegue ver o resultado do seu programa de uma maneira muito mais rápida, então quando você junta essas três coisas, aí sim você tem as coisas fundamentais que fazem o lisp ser um lisp, então é basicamente isso, e eu vou terminar com algumas outras citações aqui que eu acho bastante interessantes, uma delas é do Alan Kay, o Alan Kay, pra quem não sabe, foi quem inventou o termo orientação a objetos, aí ele fala que foi a maior única linguagem de programação que já foi desenvolvida, o Dijkstra também é um professor famoso de programação, que ele fala que o lisp já foi chamado como piada do jeito mais inteligente de alguém usar o computador de maneira errada, abusar, talvez seja a palavra abusar algum computador, acho que ele fala, acho que essa descrição é um grande elogio porque transmite o completo sabor da liberação, ajudou um monte de pessoas brilhantes a pensar coisas que antes eram impossíveis, então tem essa questão, você pode fazer o que você quiser, inclusive você pode fazer coisas zoadas, pode fazer coisas que na verdade não necessariamente é uma boa ideia, mas também você pode fazer coisas brilhantes, o poder está na sua mão, digamos assim, e por fim, uma situação do Mark Tarver, o lisp é como a vida o que você faz dela, então é isso, muito legal, eu gostei bastante, eu gosto de falar tipo, que lisp é a linguagem mais fácil, assim, porque enquanto todas tem que pensar muito em síntaxe, essas coisas, o lisp, se você for ver bem, ele tem uma ausência de síntaxe, é só função, aí quando todo mundo chega e fala assim, não, que estranho, é um monte de função, é só uma questão de um clique, você vê que na verdade era o oposto, o pessoal está parabenizando a sua palestra, que foi muito boa, deixa eu ver um pouco dos comentários do pessoal, o Ian falou que macros são muito complicadas de debugar, a Juliana que palestrou agora, falou, meu primeiro contato com programação foi em lisp, fazendo rotinas dentro do AutoCAD, a Farendal falou, eu sempre prefiro data first ao invés de usar macros, até em libs, mas não podemos negar que usar macro é muito divertido, o pessoal está pedindo slides, qualquer coisa a gente se me passa o link eu coloco nos comentários, posso passar algumas dessas referências que eu estou colocando aqui, não necessariamente eu falei explicitamente, mas são referências minhas sobre pessoas que falam sobre lisp, sobre os problemas também, lisp curse, bipolar programmer, acho que é bem legal, sim, depois eu posso passar para a Ana, não sei se dá para colocar lá no link do meetup, alguma coisa assim, e a lenda flisp é de onde eu tirei essas figurinhas aqui, vou dizer que eu não li esse livro, mas eles têm imagens muito legais, tipo tem a musiquinha do Land of Lisp também, e tem a musiquinha também, então eu imagino que deve ser um livro muito legal, por isso eu estou colocando aqui, porque eu gosto de livros que são engraçados, assim, acho que você está aprendendo uma coisa, se você está aprendendo e se divertindo, acho que ajuda bastante. Olha o pessoal do Common Lisp BR mandou greetings, bom, a gente está um pouco antes do tempo, o Castilho está aqui, será? Vai às quatro mesmo ali. Ah, belezinha, alguém tem perguntas sobre Lisp? Alguém já mexeu com Lisp, Clojure? Qualquer coisa interage com a gente no chat. Eu vou fechar essa coisa aqui. O SenaBS, ele falou que não entendeu muito bem o que são os macros. basicamente macro é uma função que recebe como input uma lista, essa lista acontece de ser também código, porque no Clojure você está representando as duas coisas da mesma maneira, então você está recebendo uma lista que representa o seu código e você vai transformar essa lista em uma outra coisa, em uma outra lista. Então, que também é código, então você pode inventar coisas novas na linguagem e essa função, essa macro vai processar essa coisa nova que você criou em uma coisa mais básica, que o Lisp consegue entender. Não sei se isso já deu para ter uma ideia, e aí como essa fase de expansão de macros roda antes da execução, então, é basicamente como se você tivesse uma linguagem de mais alto nível, e aí depois que todas as macros rodam, você tem uma linguagem mais básica e essa linguagem é executada no fim. tem outra pergunta, como você compara macros de Lisp com compile time evaluation no cálculo lambda? como se compara macro de Lisp com compile time evaluation no cálculo lambda? Não sei se eu peguei essa... Eu também não sei se eu entendi, mas enfim, o Void perguntou se Janet é Lisp, mas eu não conheço essa linguagem, estou jogando no Google agora, na verdade. Eu sinto que é muito difícil começar com Common Lisp por ele parecer um pouco o C++ dos Lisp Tem algum caminho moderno para começar com Common Lisp? A Ana falou que tem o Common Lisp BR, está aí? Talvez eles possam indicar na questão de Common Lisp Eu tenho mexido muito mais com Closure por causa do trabalho e eu gosto da linguagem tem algumas coisas que eu não gosto mas em geral acho que é um Lisp bacana Eu também gosto bastante de Racket que é uma linguagem que tem uma fundamentação diferente eles têm um negócio que eles chamam não sei se é Language Based Programming eles têm muito suporte para criar linguagens novas então você pode programar em Racket mas você coloca uma chavinha lá e você programa como se estivesse programando Prolog por exemplo então é muito fácil você relativamente fácil criar linguagens e usar linguagens diferentes dentro de Racket é uma linguagem que eu gosto também que é um Lisp vale a pena falar como um Lisp algum outro dialeto Lisp se você já programa Enclosure tem algumas diferenças na verdade eu não vou saber falar muito bem sobre elas mas tem algumas diferenças tem diferenças dizer que vale a pena tudo vale a pena é sempre um aprendizado agora o Common Lisp ele tem sido pouco utilizado na indústria apesar de ser uma linguagem bem bacana imagina que o Proger deve ter mais ferramental também para fazer as coisas acho que seria algo para estudo por gostar de Common Lisp o pessoal do Common Lisp que me corrija se eu estiver errada falaram também sobre o SICP se tem algum material para quem ia começar começaram Structures and Interpretations of Computer Programs Structures and Interpretations of Computer Programs para mim é o melhor livro de programação que eu conheço ele não é um livro de Lisp é um livro de fundamentos de programação que acontece de usar a Scheme que é um dialeto de Lisp eu acho que o Scheme é como um Lisp simplificado digamos assim e eu acho o SICP genial ele é muito interessante mas ele cobre muitos tópicos ele cobre compiladores registradores cobre recursão ele não cobre só o Scheme só o Lisp mas ele é bem legal sim acho que tem o Structures Interpretation of Computer Programs Distilled alguma coisa assim que é um resumão dele mas até onde eu sei ele realmente era conteúdo do MIT se não me engano de introdução a ciência da computação assim o Scheme é mais bonito a VM do Comum Lisp performa bem como JVM vixi onde está isso? a VM do Comum Lisp performa bem como JVM eu não sei eu sei que a VM de Scheme eu acho parece ser bem boa acho que é o Scheme ou alguma coisa assim tem uma linguagem chamada Idris que não sei se vocês conhecem uma linguagem funcional com Dependent Types e o criador dessa linguagem ele começou usando compilando com eu acho que ele usou Racket mas o Racket tem um back-end para existir a Scheme que é um compilador de Scheme e ele teve resultados muito bons em termos de performance o amigo do Comum Lisp também comentou que Comum Lisp é mais rápido que Clojure o Ale comentou Clojure é bem útil ultimamente porque eles tiveram uma ideia de aproveitar tudo que já foi feito em Java o Interop é feio mas o Alphabist é fácil e você tem um monte de ferramenta disponível de graça é o poder da JVM né tem todo o ecossistema da JVM isso facilita um pouco o Macabez o Macabez falou Elixir acho que Elixir tem boas features de metaprogramação e suporte a uma iconicidade isso eu não sabia com coaching com coaching coach mas não escrevemos diretamente no formato de lista como em Lisp devido a isso pode-se dizer que Elixir ou seria um exagero acho que ele quis dizer o que pode-se dizer que Elixir seria um Lisp ou seria um exagero o que falta para ser um Lisp ah ele corrigiu eu não vou dizer assim o que é ficar dizendo o que é o que não é Lisp eu acho que é uma linguagem inspirada em Lisp que tem vários features de Lisp eu acho particularmente que talvez isso não ficou tão explícito na linguagem mas eu acho que a parte de ser uma lista também é uma feature bastante característica e que facilita de você dos parênteses eles 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 simplificarem a árvore a árvore sintática do Lisp isso torna mais fácil escrever as macros mas eu acho que Elixir é uma linguagem bastante inspirada em Lisp só que ela tem outros trade-offs que é parecer mais com Ruby ela também foi inspirada em Ruby e tem uma sintaxe que é um pouco mais agradável para essas pessoas assim ou seja o gente falou que o que torna o Lisp é a combinação de uma unidade com uma síntaxe bem simples e hackeável e o que falou que o Janet que aquela linguagem é um processador de tuplas eu não tinha conhecido essa linguagem tem bastante gente na live deixa eu ver aqui quantas pessoas estamos agora estamos com 70 pessoas todo mundo aqui gosta de funcional tem interesse usa elixir rascos alguma coisa específica ah o Macabels ah não ele falou com o Void interage aí com a gente pessoal eu sei que o Macabels é o cara dos compilers ó o Cairo Noleta falou que programa com elixir há alguns anos é o comunismo é forte não gosta de funcionar porque sou fã de mutabilidade de estado ó o cairo repetiu novamente que na tribe eles estão construindo uma plataforma em elixir e eles têm vagas eles postaram o Ale falou que usa Haskell para configurar o window management dele e para brincar e o Clojo e o José não trabalham Void mexe com elixir o Filipe falou que mexe com elixir há alguns anos também divulga o canal no telegram do common lisp a gente fala de todos os lisp lá realmente esse canal no telegram é muito ativo eu cheguei a entrar recentemente e eles ficam discutindo bastante coisa o Ormins falou que na hash tem bastante goal o Enduni falou que está estudando Clojo e tentando aplicar alguns conhecimentos de funcionais em C Sharp tem F Sharp também estou tentando no próximo Lambda trazer uma pessoa muito especial chamada Alan que não sei se ele está vendo que seria para falar sobre F Sharp mas acho que por você sendo ser Sharp e estar nesse ambiente faz sentido falando um pouco de Go entrando polêmicas aqui eu nunca nunca programei com Go mas é é o que o pessoal fala que é uma linguagem muito homogênea quer dizer que é muito fácil de mexer porque só tem meio que um jeito de fazer as coisas então tanto de sintaxe de dentação e tudo mais então a indústria costuma gostar desse tipo de linguagem porque justamente aquela questão da comunidade não tem como a gente discordar muito é assim e pronto se 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 não gostou não tem muito o que mudar e enquanto o lisp em geral é uma linguagem meio da cultura hacker digamos assim né você faz o que você quiser você faz o jeito que você quiser né tipo foda-se então o pessoal meio hacker assim gosta bastante de usar porque eles conseguem fazer várias coisas diferentes e tal mas aquele negócio da comunidade assim se você quer trabalhar com isso você quer construir uma comunidade você tem que entrar em acordo com relação a sua linguagem né como você vai fazer beleza é Ana traz o camel pra gente pô pô gente já tem esse reason tem videozinho e tudo um workshop inteiro de reason é sobre gol é basicamente isso que a Sofia falou totalmente opinionated meio que só tem um jeito sério de fazer as coisas eu acho gol feio minha opinião pessoal eu ainda não aprendi gol porque não tem math filter reduce mas vejo muitos benefícios nela cadê o olivete manda manda pra gente o castilho tá pronto sabe quando vocês quiserem ah não tá bom tô pensando em se a gente já sorteia pelo menos a mochila ou não Rafa falou que aprendeu rascos na faculdade belezinha quem não quem não tá no sorteio ainda não se esqueçam de dar de dar exclamação sorteio e eu não se não me engano eu fiz alguma caca aqui no giveaway e você se você já escreveu escreve de novo porque eu não tenho certeza se o seu nome tá tá certinho aí então é é isso gente muito então muito obrigada Sofia